Eu tô tomando coisa e jogando na rua Olha a missão da vida no céu A vida continua Tô aqui porque eu quero A chameleza Vou gostar de alguém E não gostar de mim Mas se você vier me procurar Tem uma coisa aqui pra te falar Ah, ah, ah Se eu quiser um beijo Com um abraço A vida continua É melhor fazer Aquele que não sabe Quem não gosta de mim Se eu quiser um beijo Se eu quiser um beijo Com um abraço A vida continua É melhor fazer Aquele que não sabe Quem não gosta de mim Vou gostar de mim Eu tô tomando coisa e jogando na rua Olha a missão da vida no céu A vida continua Tô aqui porque eu quero A chameleza Se eu quiser um beijo Eu tô tomando coisa e jogando na rua Se eu quiser um beijo Com um abraço A vida continua É melhor fazer É melhor fazer É melhor fazer Mas quem não gosta de mim Eu tô tomando coisa e jogando na rua Eu tô tomando coisa e jogando na rua Eu tô tomando coisa e jogando na rua Legenda Adriana Zanotto